Bem-vindos a Budog Nerd! Hoje eu vou fazer uma análise da série The Alienist a pedidos do Kleber e da Lu, então eu gostaria muito de agradecer pelo pedido de vocês, então vamos lá! A série The Alienist passa em Nova York no ano de 1896 e começam a acontecer uns assassinatos de uns meninos que são garotos de programa, bem novinhos e eles são super marginalizados naquela sociedade, né? A polícia não liga muito para os meninos, nem dá muita importância para esses crimes só que a população começa a se assustar e aí como a população começa a botar pressão, daí a polícia começa a tentar achar algum culpado que não atinge a alta sociedade, essa é a grande preocupação e aí por baixo dos panos, o alienista Laszlo Kreisler e o ilustrador John Moore junto com a secretária de polícia Sarah Howard começam a investigar esses crimes que estão acontecendo Bom, então para começo de conversa, o que é um alienista, né? Ele era um médico que tratava de pacientes com doença mental e esses pacientes com doença mental eram conhecidos como alienados Então por que alienados, né? Porque eles ficavam fora de si, ficavam loucos, eram considerados malucos E isso quer dizer que eles nem respondiam a sua própria natureza E essa série é baseada no livro do Caleb Carr, que tem o mesmo nome The Alienist Então essa série trata sobre o assunto de investigação criminal Então a velha briga entre polícia e psicologia que muitos anos depois vieram a se juntar para criar realmente uma área de investigação de crimes que envolvem realmente doença mental, perversão e tudo mais Esse assunto em si, dessa área em si sendo criada a gente assistiu muito também em outra série chamada The Mentalist Ela trata também da polícia criando um núcleo de pesquisa em si da mente Então isso veio a contribuir muito para descobrir crimes, assassinos e mapear um pouco a mente Então uma discussão que é muito antiga e acho que prevalece até os dias de hoje é assim, esse cara que comete um crime tão perverso ele nasceu assim malvado ou perverso ou a sociedade que transformou ele? Então a gente consegue observar que às vezes é a conjunção das duas coisas porque nem todo mundo que passa por um trauma muito horrível vai necessariamente ser um assassino A pessoa às vezes pode lidar de alguma forma com recursos próprios para não se tornar um assassino Só que esse trauma para algumas pessoas pode ser o gatilho para desenvolver realmente uma maldade muito grande e aí talvez se tornar um assassino E é muito legal que nessa série The Alienist a gente começa a perceber a falta de tecnologia de antigamente como é que começaram as primeiras investigações usando muito mais a inteligência do que propriamente a tecnologia em busca de alguma resposta E tudo isso em busca de mapear a mente humana e conseguir entender realmente por que alguém comete um crime tão atroz que leva uma pessoa a cometer algo dessa forma Então ele é completamente louco, ele sofreu alguma coisa muito horrível para deixar ele dessa forma Então a gente começa realmente a ficar na busca de quem é ou por que ele está matando A gente começa a se fazer inúmeras perguntas, né? Bom, essa série ela começa um pouco devagar e ela vai crescendo muito Confesso que os últimos episódios eu achei assim, eletrizante Eu fiquei molha na ponta da cadeira assistindo essa série Me segurou muito pelo suspense Então as cenas mais pesadas assim, nossa, foi bem forte Acho que os arcos são muito bem construídos, né? Alguns não são bem fechados até o final da série Então pode ser um gancho para uma segunda temporada ou pelo menos para a gente fantasiar bastante ao redor da ideia e tentar imaginar o que pode ter acontecido no futuro com eles Os personagens são muito cativantes Eu pelo menos gostei assim, ó, de praticamente todos os personagens dessa história Eu torci muito por alguns personagens, sofri em algumas cenas Olha, juro para vocês, uma hora eu estava com a mão apertada, assim, a mão gelada Torcendo por alguns personagens, então E acho que essa capacidade de cativar é um ponto muito positivo dessa série A produção é de primeira Os figurinos, as ambientações, aqueles bailes, as roupas, os vestidos Incrível mesmo, realmente a gente se sente dentro daquela ópera Dentro daqueles ambientes, muito bom Acho que toda a criação desses ambientes internos, né? Então os ambientes da sala do alienista Os ambientes em si de pesquisa Toda a parte desses bailes Na parte externa, aqueles becos Eu vou dizer que eu senti todo o perigo daquele assassino chegando Quando tinha aqueles becos úmidos, aquelas crianças Realmente sentindo o perigo ali na rua Fiquei bem apavorada Os atores são muito bons Então Luke Evans, Daniel Brühl, Dakota Fanning, Douglas Smith Convenceram demais Outra parte que eu gostei muito é que mesmo os amigos mais próximos do alienista Ele começa a conversar com cada um E a gente percebe que mesmo as pessoas vistas como normais De alguma forma tem neuroses, compulsões Tem alguma coisa que passou ao longo da sua vida Algum trauma, alguma situação muito triste E que de certa forma eles tiveram que aprender a lidar Para realmente conseguir tocar a vida para frente Então também essa capacidade de resiliência Que é a capacidade de passar por algo ruim E aprender com ela É bem explorada nessa série Eu não posso deixar de falar da personagem da Sarah Howard Que realmente é uma mulher super delicada Mas extremamente forte Entrando num mercado de trabalho extremamente masculino Enfrentando machismo, preconceito E realmente se colocando de uma forma bem importante naquele ambiente Eu gosto que eles não forçam muito a barra com a personagem Eles não fazem ela muito clichê Então eles colocam realmente ela em vários momentos Pisando em ovos naquele departamento Ou conversando, tentando dar alguma ideia E as pessoas não aceitando muito Mas de certa forma, em certo ponto Ela insiste, insiste, investiga do jeito dela Até realmente obter resultados Através da inteligência e da capacidade que ela tem Mostra também a polícia Indicando ela como um sexo frágil A direção também é muito boa Então a câmera é bastante fluida Com cortes lentos em cenas mais calmas Cortes mais rápidos em cenas de suspense Então acho que funcionou bastante essa direção aqui Outra parte que eu não posso deixar de falar É a homenagem ao começo do cinema Então dá uma sensação na gente De ver como as primeiras pessoas Encaravam o cinema naquela época Então quando foi reproduzida uma cena do mar Chegando as pessoas assustadas Que o mar pudesse molhar Enfim, sem saber muito bem o que era aquilo Chega uma sensação de agradecimento De pensar, meu Deus, que bom que investiram tanto nessa área E que hoje em dia a gente tem a possibilidade De assistir uma maravilha como The Alienist Então a nossa nota pra série The Alienist É 4 Lembrando que as nossas notas Seguem os nossos critérios de avaliação Então se tu concorda, não concorda Comenta aqui embaixo Deixa um like Te inscreve no canal Pra ficar por dentro dos próximos vídeos E até a mais Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho